Ah, Bia, eu não posso nem imaginar de ficar longe de você, não, não, isso não pode estar acontecendo na minha vida, eu acho que é tudo um sonho, só pode ser É um pesadelo, isso sim É um pesadelo horrível O que a gente vai fazer? Bia! O que? Você teve uma ideia? Fala que teve... Eu tive a brilhante solução de... O que? Voltar de volta pro futuro O que? Tá doido? Sim, assim tudo fica normal e eu posso ficar perto de você Não, Gustavo, isso é uma ideia terrível Por que, Bia? Por que, Gustavo? Tudo isso aconteceu por causa de uma viagem no tempo E se você voltar e por acaso acontecer alguma coisa pior comigo, sei lá, eu posso morrer É, é, se bem que é arriscado, mas a gente tem que tentar, Bia E outra, você tá esquecendo de uma coisa Esquecendo do quê? Lembra que a cidade ia ser destruída pelos chamas e a gente não sabia como deter ela e foi por isso que a gente veio pro passado Ah, é mesmo, né? E a gente ainda não descobriu como a gente pode deter ela e isso é muito perigoso A gente não tá arriscando suas vidas Não, Bia, você é muito importante pra mim, eu preciso estar perto de você Como que eu vou viver sem você? A gente tem que viver junto Você é que embola os planos, você é que me ajuda nos poderes É só você que é importante pra mim, Bia Eu sei, Gustavo, mas é muito arriscado Porque se fosse só por nós dois, tudo bem Mas a cidade tá correndo risco A gente ainda não sabe como deter os chamas Ah, mas então, a gente tem que fazer esse plano agora Porque daí eu já posso... Agora? É, já, porque eu não consigo ficar tanto tempo longe de você Não, não, não chega perto Tá bom, tá bom, eu tinha esquecido, desculpa Eu não consigo ficar longe de você, Bia Ai, droga, se pelo menos o Pedro lembrasse da gente Se ele já tivesse conhecido a gente, né? Eu não sei, isso tá tão confuso Ele poderia ajudar É, é, ele poderia dar uma ajudinha Mas, é... Tá, mas então a gente tem que dar um jeito de bolar o plano logo Tá, mas eu não tô pensando em nada Eu não consigo pensar em nada agora Ai, que droga O que a gente vai fazer? Aquela arma não deu certo É, infelizmente não deu certo Porque aquilo era muito maior do que a gente pensava E se a gente pegasse o vilão novo, novo Que a gente encontrou aqui E levasse pro futuro E tentasse fazer ele brigar com chamas Não, eu acho que ele não ia poder deter os chamas, né? É, não sei, mas... Bom, até que não seria uma péssima ideia, assim Mas ainda assim, é muito arriscado A gente nunca... Nunca deve viajar no tempo E ainda mais levar um vilão É, porque ele não é amigável com a gente E não vai querer ir junto por bem Ia ter que levar ele por mal Mas a gente nem sabe como prender ele Tá, a gente vai ter que pensar em outra coisa, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Pensa, pensa, Gustavo Pensa Ai, o que que eu posso fazer? Alguém me ajuda Ai, eu queria estar com meu pai e minha mãe aqui E daí eles podiam me ajudar Ai, que droga Pensa, 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 Gustavo Pensa Pensa O que? Bom, talvez pode funcionar uma coisa O que, Bia? Você pode tentar voltar, sim, no futuro Mas você tem que estar muito, muito, muito longe de mim Pra não ter nenhuma intervenção, assim, tipo, telepática, sabe? Sei, pra você não... Eu não posso pensar em você também, né? É, eu acho que não Acho que isso interfere Tá, e nem no celular Eu acho que é melhor eu deixar meu celular aqui Ó, pega ele aí pra ninguém pegar Tá Porque pra não ter nenhum contato, alguma coisa E eu vou entrar no rio pra tirar todas as coisas Sei lá, vai que tem vestígio seu na minha roupa Tá, será que isso implica? Eu acho que deve implicar tudo, tudo A gente tem que pensar em tudo Eu vou me limpar, tá bom? Tá, mas como que a gente vai se falar? Ai, eu vou estar no futuro É, é É, tomara que você lembre... É, você vai saber, você... A gente vai estar até na... Não, não, não Eu vou tomar banho aqui no rio Tá bom? Tá, tá bom É, eu vou tentar ir pra minha casa, tá? Tá, tá bom Ai, eu não sei nadar direito Vai, vai nessa Um, dois, três Ah Eu acho que isso aqui já serviu pra limpar Tá, cadê? Cadê a Bia? Hein, Bia? Eu me la... Ela já foi Tá, agora eu tenho que tentar ir mais longe da casa dela Pra não dar problema nenhum Tá, eu vou ativar minha super velocidade Em... Um Dois Três Ah Eu vou conseguir, eu tenho que ir mais longe É, aqui tá meio perto ainda Eu vou mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe Ai, deixa eu subir aqui Nossa, eu nem sei que lugar da cidade é esse Ah, eu não consigo subir direto Ah, vai 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 Que asfalto alto Aqui eu acho que é uma boa Essa retona vai dar tudo certo Um Dois Três Ah Crem em Deus, pai A chuva sumiu Será que Eu passei pro outro mundo? Tá, eu tenho que ver se a Bia tá lá Não sei ela É, lembra de mim Não, não sei se eu tô no futuro, né Eu sei que É porque eu tô Nossa, que bagunceira Isso daqui Nossa, mas tá parecendo o mesmo lugar Eu acho que eu não vim no lugar nenhum Ai, ai Ai, por aqui, por aqui, por aqui Ah Quase que eu caí na água Meu Deus, eu tenho que ter controle da minha velocidade Porque tá muito ruim Ah 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 Eu acho que é É alguma coisa do tempo que tá me fazendo parar Aqui Mais devagar Mais devagar, mais devagar Opa Os carros estão Ah Ah Os carros estão aqui Eu acho que eu não voltei Nada Ah Nada Ah Cadê a Bia? Bia, 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 Bia Bia, Bia Bia, oi Bia Bia Ah, eu não posso ficar perto de você, né Eu não posso ficar perto Tá, eu vou ficar longe É, melhor manter a distância mesmo Que garoto estranho Hã Bia Bia Beatriz pra você Beatriz Ué Que que tá Bia, você não Bia, a gente Eu tava no Que ano a gente tá? Hã? Que ano, que ano que a gente tá? Cara, você tá louco? Não, não tô louco não, é Meu Deus Que roupa bizarra Que isso? Bia Você é o teu novo uniforme de babaca? Bia, você não Beatriz Você não fica mal de estar perto de mim? É, um pouquinho Você é estranho Não, não, não Ué Mas eu não tô falando disso Eu tô falando se você não tá sentindo alguma coisa no seu corpo Quê? Tá doido? Meu Deus Meu irmão precisa ver isso Rafa, vem aqui Não, não, não Beatriz Não, não chama ele, não É, eu só queria saber se você tá bem Cara, eu preciso tirar uma foto Não, não, não Você não tira foto Bia, você tá bem? Beatriz Ah, cara, eu tô ótima E você? Você tá estranha Você não lembra de mim? É, claro que eu lembro Você é aquele menino Meio estranho na escola Meu Deus Tá, até depois Até? Que otário Eu vou sair daqui O que que tá acontecendo? Ai, que raiva O que que tá acontecendo? Que ela tá assim Ela não Ela não 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 vai com a minha cara Ela fala pra mim Chamar ela de Beatriz Ela tá mó estranha Que droga Será que Não tá acontecendo Um ataque dos chamas? Será que tá acontecendo Ah, não Só pode estar acontecendo Aquilo que ela falou pra mim Aquela vez Que eu podia tá Ferrando alguma coisa Na linha do tempo Igual eu Ai, que droga O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada Será que eu tento falar com ela de novo? Eu tô sem meu celular O que que eu vou fazer? Que época que é essa? Ai, que droga Ai, ai Ai, que dor de cabeça Ai, que dor na minha cabeça Ai, ai Eu não tô querendo nem ver pensamentos Nada Ai, ai Ai, ai Ai Ai, que dor Ai, ai Tá passando Tá passando Ai, ai Ah Onde que eu tô? Caracoles Eu tô muito alto O que que eu tô fazendo? Será que eu Não, o Pedro não pode ter me trazido aqui Onde que eu vim parar? Eu não tô sentindo mais dor de cabeça Ai, mas esse sol Esse sol tá muito quente Ai Ai Meu Deus do céu O que que Como que eu vou me jogar? Não tem nenhuma água Pelo menos pra mim me jogar aqui Eu tô muito alto E eu não consigo reconhecer Nenhuma parte da cidade Ai, meu Deus Onde que eu tô? Ai, eu não O que que eu Que Ei Que quem é Que quem Quem é Você Eu tô muito Eu tô muito Eu tô muito